Em Brasília, o presidente João Figueiredo concede audiência a dona Sara Kubitschek, que se faz acompanhar de suas filhas Maristela e Márcia. O chefe do governo ouve a exposição que dona Sara faz do memorial que evocará a figura do ex-presidente Juscelino. O presidente João Figueiredo formaliza a doação de um terreno para a concretização do projeto assinado por Oscar Niemeyer.